Música Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Quando eu casei, eu achei que eu ia ser feliz Mas no final, olha a merda que eu fiz Mas no final, olha a merda que eu fiz Minha mulher só presta pra duas coisas e eu vou falar agora Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Encher o saco e fazer falta Eu em casa, vendo Netflix e os solteiros curtindo na balada Sabe o que eles tão perdendo? Nada! Sabe o que eles tão perdendo? Nada! Sabe o que eles tão perdendo? Nada! Casei, fiquei feio Engordei, só gastei Casei, fiquei feio Engordei, só gastei Cê é louco, fruta Assim não dá não Se eu pudesse voltar no tempo Lá no casamento, como que seria bom? Senhor DJ Guga Você aceita se casar com ela? Você aceita se casar com ela? Tantzinho Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.